Música Imagine que você presencia alguém sofrendo uma parada cardíaca. Você saberia o que fazer nessa situação? Já ouviu falar sobre reanimação cardiopulmonar? Então fique com a gente porque este é o assunto do quadro Primeiros Socorros de hoje. Música Com a gente o titular do quadro, o socorrista Paulo Viana e a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Porto Alegre de Norá Cláudia Sense. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, gente, afinal de contas, Paulo, antes de começar contigo, eu quero saber, com a nossa convidada especial, já saudando a sua presença, de Norá, o que é a reanimação cardiopulmonar e quando esse procedimento deve ser utilizado? Então, a reanimação cardiopulmonar, na verdade, é o popularmente conhecido massagem cardíaca, né? Perfeito. Que é a compressão torácica ou a tentativa de manter uma circulação nas situações de parada cardiorrespiratória. Então é só quando a gente deve fazer isso, quando o paciente está em parada cardiorrespiratória, que é não responde e não respira. E para o profissional de saúde precisa saber ver pulso. Bom, Paulo, a gente já falou em outras oportunidades e agora sim contigo. Dicas para as pessoas terem a correta identificação, conseguirem rapidamente identificar que a pessoa está em uma parada cardiorrespiratória. Bom, é simples, né? A gente já falou em outros quadros, né, Bives? Então, se alguém... A gente fala popularmente para a pessoa leiga, né? Que está lá em casa. Presenciou, então, uma pessoa que está em parada cardíaca, né? Verificou ali, fez estímulo doloroso nessa pessoa, ela não respondeu e ela não está respirando, né? Então, essa pessoa está diante de uma parada cardiorrespiratória. Daí sim, se começa a fazer ali a RCP, que é as reanimações cardiopulmonares. Dinorah, qualquer pessoa pode fazer o procedimento de RCP, né? Existe alguma limitação, por exemplo, para algum tipo de pessoa? Todo mundo deve saber fazer. O ideal é que a gente ensinasse isso na infância já. Pois é, eu fiquei pensando na questão das crianças, por exemplo. Com certeza. Elas teriam condições bem educadas. Talvez ela não consiga fazer, mas ela vai saber ensinar. E isso é muito bacana, porque qualquer pessoa que esteja junto vai poder fazer. Ele, inclusive, vai corrigir, né? A criança vai corrigir, ó, faz mais forte. Sim. Seria a questão da força que poderia ser o limitante. É a força que vai ser a limitação, mas qualquer pessoa pode fazer. Existe diferença entre reanimação cardiopulmonar em adultos e crianças ou bebês? E aqui, agora, no primeiro momento, a gente falou em procedimento e em quem vai executar. Nesse caso, as pessoas que vão receber esse procedimento, existe diferença entre idosos, crianças e adultos? A forma como a gente faz, né? A posição que a gente fica, que é o que vai mudar. No adulto, a gente vai fazer com o paciente sempre numa superfície rígida, nunca em cima do sofá, na cama. Ou no banco do carro, né? Que é o que as pessoas, às vezes, pensam. Ah, vou levar no carro. Não. É no chão, aonde o paciente estiver, comprimindo esse tórax o suficiente para fazer esse sangue circular. Que é esse o objetivo das compressões torácicas. Na criança, você talvez não precise usar as duas mãos. Pode ser, no bebê, por exemplo, você vai usar os polegares. Você vai usar os dois dedos, indicador e médio, no tórax da criança. Sim. Então, é a posição da mão, né? E, às vezes, a criança vai estar na tua mão para fazer. Então, é isso que vai mudar. Mas o sentido da compressão, o sentido dessa RCP é a mesma no adulto e na criança. Bom, o olho sim. E a profundidade, que eu acho que é importante citar também, que o que os protocolos dizem. No adulto, é de 5 a 6 centímetros. Ah, eu não vou ter uma régua, mas a gente, treinando, e é por isso que a gente precisa treinar essas coisas, né? A gente tem que pensar em torno de 5 a 6 centímetros para fazer uma compressão de qualidade. E na criança, é um terço do tórax. Sim. Então, sim, vai ter crianças que vai ser em torno de 5 centímetros também. Ou no menorzinho, vai ser um pouquinho menos. Um terço do tórax é a medida na criança. Bom, o que eu ia dizer antes é que hoje nós vamos fazer uma simulação em adultos, né? Aqui nós temos um boneco que vai nos ajudar a fazer a simulação. Então, em outra oportunidade, assim como já conversamos em outros momentos aqui no quadro Primeiros Socorros, a gente vai dedicar nossa atenção, nosso olhar para as crianças e bebês. Hoje, nós vamos ver como a gente faz o procedimento de RCP em adultos. Então, eu vou pedir para a Dinorah levantar aqui comigo, por gentileza. Com licença, Paulo. A gente vai se aproximar aqui deste boneco. Por favor, Dinorah, tenha a bondade. Para a gente poder ver, tentar enxergar o que seriam esses 5, 6 centímetros e a força e a posição das mãos, como tu executa aqui um RCP. Acho que é importante que antes de qualquer coisa, em qualquer situação, inclusive dentro da casa da gente, a gente, a primeira coisa que tem que pensar é na nossa segurança. Sem dúvida. Porque o paciente está ali, ele pode ter levado um choque e eu me aproximar e levar choque também. Ou ter sido agredido, enfim. E se eu estou em via pública mais ainda? Então, a cena está segura, ok, eu posso abordar. Como eu abordo, isso é importante. Dois joelhos no chão de preferência. Senhor, senhor, olhando para esse paciente para ver se ele não tem reação. Sim. Se ele não tem reação nenhuma, ou não responde, né? Segunda ação que eu vou fazer é, chama o SAMU para mim e pede um DEA, um desfibrilador externo automático, que eu sei que já foi falado disso aqui, né? Sim, perfeito. E a terceira coisa, na sequência, eu vou verificar a respiração. Como é que eu sei se um paciente está respirando? Eu olho para o tórax dele, se ele tem movimento respiratório. E simplesmente olhar. Se ele está respirando, ele tem movimento do tórax ou do abdômen. Eu posso ter uma respiração torácica ou abdominal. Perfeito. Não está respirando, não respondeu, alguém já está chamando o SAMU, buscando o desfibrilador, imediatamente inicio as manobras de RCP. Como? Na linha do mamilo ou na linha axilar, terço médio inferior do externo. Então, se eu imaginar o externo, eu tenho que dividir em três. Neste terço inferior, eu vou posicionar a região hipotenar da mão. Então, nesta posição, o ombro em cima do tórax, não é para frente, não é lá no fundo. É em cima do tórax. E eu vou comprimir, imaginando que eu estou fazendo 5 a 6 centímetros. Nesta posição. A frequência, a gente... A frequência de 100 a 120 movimentos por minuto. A gente pode imaginar a musiquinha do BDs, sem a live. Ah, sim. Ou a gente, para as crianças, a gente pode trabalhar com a musiquinha Baby Shark, que é o que as crianças têm aprendido mundo afora. Vai cantando mentalmente. Mentalmente e vai fazendo isso até o SAMU chegar. Até chegar ajuda. E a gente não para? Até chegar ajuda, sem parar. Sem parar. Se sentir algum cansaço, troca. Pede ajuda. Pede ajuda para outra pessoa. Só vai parar quando tiver o segundo socorrista aqui na frente para iniciar as manobras de novo. Ou seja, a gente não deve parar. Ou se o paciente começar a se movimentar. Claro. Se ele está movimentando, é porque ele está respirando, ele está oxigenando o cérebro e ele está vivo. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, é importante a gente salientar que... Porque algumas pessoas falam, um, dois, três, quatro, cinco e param. Não. Não, não para. O que o protocolo diz? A gente deve trocar a cada dois minutos. Sim. Porque senão eu vou cansar. Sem dúvida. É por isso que a criança pode saber, deve saber, porque ela vai ensinar o outro a fazer. Sim. A criança maiorzinha já vai conseguir fazer. Mas o protocolo manda parar somente a cada dois minutos. Tá. Que é o momento em que a gente pode avaliar se o paciente deve, né? Avaliar se o paciente está respirando, que é o que vai mudar para o profissional de saúde. Nesse momento, eu, profissional de saúde, vou ver pulso. Perfeito. Caso contrário, não tem nada, não está respirando, retoma as compressões torácicas. Nesse ritmo, que é mais ou menos o ritmo do bidis. Sim. Sempre fazendo força somente nessa região. Eu não posso fazer aqui, né? Sim. Que é o que a gente vê as pessoas fazendo aqui do lado. Não. Ou no apêndice estifoide. Não. É bem no centro do tórax. Bem no centro central. Tá bom. Comprimindo cinco a seis centímetros. Dinorah, vou pedir a gentileza que tu retorne ali para a gente continuar com o Paulo. Paulo, encerrando já, Paulo, é importante a gente perguntar também quais os cuidados que a gente deve ter após essa reanimação. A pessoa reagiu naquele momento. O que a gente pode fazer? O que a gente deveria fazer até a chegada do SAMU, por exemplo? A pessoa reagiu, voltou. A gente pode fazer mais alguma coisa por ela? O importante é sempre manter a pessoa ali naquele local, né? Até a chegada do serviço de emergência. Em nenhum momento tentar retirá-lo, né? Aquela pessoa ali do chão. Manter ela no chão. Verificar, então, se ela está com as vias aéreas, né? Bem desobstruídas ali. Se ela está respirando, tá? Normalmente. E manter ela no chão. Ficar ao lado ali dessa vítima. Até a chegada, então, do serviço de emergência. Bom, a gente tem aqui uma convidada especial, que é a Dinorah, representando o SAMU de Porto Alegre. E vocês têm um projeto que se chama Coração Ritmo Certo. O que consiste esse projeto? Então, o projeto Coração no Ritmo Certo, ele é um projeto que visa treinar as pessoas a fazer a RCP de forma adequada. Bacana. Reconhecer a parada cardiorrespiratória. Sendo treinado e sendo voluntário, vai ter um aplicativo no seu telefone. E quando estiver num raio de 200 metros, essa pessoa pode ser acionada para fazer a RCP nas situações de parada cardiorrespiratória. Ou seja, a gente se torna um voluntário. Isso, para ser voluntário, para fazer a RCP. Que bacana. Quem é que pode participar do projeto? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Maior de idade. Nesse momento, a gente está definindo isso. Não pode ser menor de idade. Mas qualquer pessoa, profissional de saúde ou não. Ah, eu nunca estudei, eu sou analfabeto. Pode ser. Só precisa saber fazer a RCP. E a gente treina para isso. Perfeito. E como é que as pessoas podem entrar em contato? Então, o ideal é que entre em contato pelo nosso e-mail, né? nepsamupoa.gmail.com Não é nep.samu.gmail, porque no início do projeto as pessoas acabaram mandando e-mail para o Recife. Porque o nep.samu é do Recife. Sim. O nosso é nepsamupoa.gmail.com E a gente dá toda a orientação. Tem que fazer o cadastro no link, que está aparecendo ali na tela. A gente manda o linkzinho para fazer esse cadastro com os dados. Fazendo esse registro, a gente agenda o treinamento. As pessoas vão nas datas possíveis, né? E quando fizer treinamento, a gente libera uma chave de acesso a esse aplicativo. Então, só pode ter o aplicativo ativo quem realmente for treinado. Claro, sem dúvida. Paulo, para a gente encerrar, esse projeto é extremamente importante. A missão desse quadro é levar conhecimento para que as pessoas possam, em um momento de desespero ou emergência, ajudar outras pessoas salvando uma vida. Esse projeto potencializa ainda mais, reforça aquilo que a gente está fazendo aqui toda quinta-feira no quadro Primeiro Socorros. A importância desse projeto. Se todos soubessem, a gente poderia, com certeza, talvez salvar mais vidas do que já são salvas hoje. Sim, é isso aí, Bives. Então, que nem a gente estava falando, né? Reanimação cardiopulmonar, qualquer pessoa pode fazer. Se ela sabe fazer esse procedimento, ela pode sim, né? Salvar vidas, tá? Não precisa ser um profissional da saúde. Então, por isso que esse projeto é muito importante. E o nosso quadro também, né? Ele tem uma importância, né, Bives, relevante. Eu encontro as pessoas durante a semana na rua, ah, sabe, dão parabéns pelo nosso quadro, pelas dicas. Então, isso aí é muito importante. E é uma forma da gente estar ensinando a comunidade, principalmente aqueles que não têm acesso, às vezes, à questão de educação, né? Que, às vezes, eles podem entrar ali no canal no YouTube ou até mesmo, né, ao vivo, na TV. Estar aprendendo um procedimento e ajudando, né, a salvar vidas. Este quadro tem um valor imensurável. E você, de casa, fique ligado. Toda quinta-feira tem o quadro Primeiros Socorros. E bem como disse o Paulo Viana, a gente disponibiliza ele no YouTube. Está lá no nosso canal da Ubra TV. É só entrar lá, procurar Conexão EGS. Ou então, já direto, o quadro Primeiros Socorros. E a gente sempre tem que saudar também a presença da Canoas Day Home, que é a empresa especializada em cuidados para idosos e pessoas a partir dos 50 anos e dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada. Além de atendimento domiciliar e assistência gerontológica, a Canoas Day Home oferece curso completo de cuidador de idosos. A Canoas Day Home Soluções Gerontológicas e de Saúde fica na rua Tiradentes, 130, sala 106, bem no centro de Canoas. Para mais informações, acesse aí canoasdayhome.com.br ou ligue 519987-36863 ou, está na tela, 513785-6467. Esse quadro tem um valor incrível. A gente espera que as pessoas talvez não precisem usar, a gente não quer passar por uma emergência, mas, se precisar, você vai ter esse conhecimento e aí vai saber o quão importantes são os primeiros socorros. Paulo, sempre é um prazer te receber, mas, em primeiro lugar, de norar. Muito obrigado pelas informações e parabéns pelo projeto. Seja sempre bem-vinda. Nossa, nós que temos que agradecer e dar os parabéns por esse espaço conquistado dentro da TV, que isso não é uma coisa fácil de ter. E, sim, como eu costumo dizer, primeiros socorros deveriam ser ensinados na infância, no ensino fundamental. E acho que a gente precisa caminhar para isso. Mas esse espaço é realmente muito e extremamente importante. E eu queria complementar da coisa da parada, que a importância de ter alguém fazendo RCP significa, sim, na grande maioria das vezes, a vida e a morte. A cada minuto que passa, sem ter alguém fazendo essa circulação desse oxigênio, diminui de 7% a 10% a chance de isso reverter. Significa que, 10 minutos depois, a gente não tem quase nada de chance de reverter. Por isso que, esses primeiros minutos até o serviço de emergência chegar, ter alguém fazendo as compressões torácicas, e o mais adequado possível, né? Perfeito, nunca a gente vai fazer. Vai realmente fazer diferença. Então, parabéns pelo quadro de vocês, que a gente possa ter cada vez um espaço maior para falar sobre isso. Porque isso realmente vai acontecer. A gente espera que não, mas muitas vezes dentro da casa da gente. Bom, é nosso dever, é nossa salvação. Não é verdade? É isso aí. Paulo, até a próxima, nosso próximo encontro, até a nossa próxima jornada sobre o conhecimento que pode salvar vidas. É isso aí. E até quinta que vem. Tchau, se cuidem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho